Oi gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse banco de bloco de concreto e de madeira. Essa dica eu vi no canal do Flávio Bernardo e resolvi mostrar aqui pra vocês. E eu vou deixar o canal dele na descrição. Então vamos ver como que é rápido e fácil fazer esse banco de bloco e madeira. A primeira coisa que eu fiz pra fazer esse banco foi pintar os blocos de concreto e as madeiras. Eu pintei as madeiras de preto porque eu achei que ia combinar com o amarelo do bloco. Você tem a opção de pintar depois que o banco tiver feito ou antes. Eu preferi pintar antes, porém talvez seja melhor, gente, pintar depois mesmo. Porque eu pintei algumas partes que não precisavam, deixei algumas partes faltando. Então eu dou essa dica pra vocês que eu deixava pintar depois que o banco já estiver pronto. Em seguida eu vou medir o espaço que eu vou colocar o banco. Gente, a medida do início do tijolo até o final dele tá dando 1,35. E as minhas madeiras têm 1,50. Então vai ficar ainda um pedacinho pra fora dos blocos. Mas é isso que a gente quer mesmo, tá? Não tem problema. A primeira fileira de tijolos eu não vou passar argamassa. Porque caso eu quiser mudar ele de lugar, não vai estragar o chão. Mas as próximas fileiras a gente vai passar argamassa normalmente e colocar o tijolo por cima. Nós vamos fazer isso até terminar toda a estrutura do banco. Eu coloquei 2 tijolos, um do lado do outro e 3 fileiras formando a altura do banco. Então contabilizou 6 tijolos na parte de baixo do banco. Aí pra fazer o encosto eu coloquei 2 tijolos em pés. Agora com a estrutura do nosso banco pronta, nós vamos fazer a base dele. A madeira que a gente vai usar é essa aqui. A única coisa que nós vamos ter que fazer agora, gente, é colocar a madeira nos buracos dos blocos. Muito simples. E essa madeira, ela é madeira de pinos. Então não é uma madeira boa pra ficar no tempo, na chuva e no sol. Caso você queira fazer o banco pra ficar no tempo, diretamente, é melhor você fazer com uma madeira mais forte. Que automaticamente ela vai ser mais cara. Eu utilizei 4 pedaços de madeiras de 1,50 pra fazer o assento e 2 madeiras da mesma medida pra fazer o encosto. E ficou assim o nosso banco de bloco de concreto e madeira. Gente, sabe o que eu tô pensando aqui que seria bem legal também? Se a gente tivesse um jardim vertical aqui do lado desse banco, acho que ia combinar demais, porque esse banco é mais rústico. E o Leandro Felipe, também do Esquadrão de Senza, tá mostrando como faz um jardim vertical super legal com cano de PVC. Eu vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês conferirem. Não esquece de deixar o seu like. Eu vou deixar as minhas redes sociais e as redes sociais da de Senza aqui na descrição. E se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!